A gente fala sobre o Tesouro Direto, que vai distribuir 500 mil reais em prêmios até o fim deste ano para promover o Educa Mais. Ao vivo, para falar mais sobre isso, está conosco a doutoranda em Educação Financeira, Cíntia Sena. Cíntia, obrigado pela presença, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite e espero contribuir para a gente entender um pouquinho mais desse programa. Pois é, queria que você explicasse para a gente, Cíntia, como é que vai funcionar essa premiação. Perfeito. Essa premiação, ela vem com um propósito de até incentivação, vem para estimular essa primeira tentativa, esse primeiro conhecimento do produto. Assim sendo, ele também vai ser distribuído em três momentos. Temos um primeiro momento agora de setembro a outubro, outro de outubro a novembro e de novembro a dezembro. Assim, quanto mais as pessoas puderem fazer os seus aportes de forma recorrente, terão mais chances de participar dessa premiação. O Tesouro Direto acabou tendo uma boa procura nos últimos meses, acabou se tornando um investimento cada vez mais atrativo, Cíntia, até por causa da baixa rentabilidade da poupança. Exatamente. Exatamente. Essas iniciativas, tanto o Educa Mais como outra que teve também recentemente, que foi o Renda Mais, está trazendo a possibilidade de facilitar o acesso aos investimentos, aos produtos. Inclusive, essas modalidades trouxeram também uma facilidade como o PIX. Então, é um cadastro mais simplificado, mais fácil, menos burocrático e a iniciativa também de ter o valor inicial a partir de 30 reais. Então, é algo que vem trazer um estímulo para que a nossa população possa criar esse hábito de poupar, ter retornos maiores que poupança, agora que a gente está tendo aí esse movimento também de redução da taxa básica de juros, é uma alternativa muito interessante e é dito também como a mais segura entre as modalidades de investimento. Perfeito. Ficam aí as dicas, as recomendações da Cíntia Sena, ela que é doutoranda em Educação Financeira, esteve ao vivo com a gente aqui no Fast News. Obrigado, Cíntia. Bom domingo para você. De nada. Bom domingo a todos e bons investimentos. Bom domingo a todos.